Ai, que fofa! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo! Mon Amores, com o sucesso da Barbie lá, a Barbie 11, como eu digo, a Barbie do tubo, a Barbie Color Reveal Foi muito grande, eu resolvi fazer um vídeo 2 de coisas surpresas, né, Mon Amores? Que família Sparkle gosta de coisas surpresas, então vamos abrir mais coisas surpresas, né, gente? Estava eu andando, eu e a produção, andando, procurando o que abrir neste canal YouTube listico E eu pensei, abre outra Barbie Leve? Hum, até vou abrir, mas primeiro eu vou abrir uma coisa diferente do que eu nunca tinha visto Que é uma Barbie, como é que chama mesmo, produção? Não é uma Barbie Ela é uma boneca, como é que se chama, produção? Capsule Chicks Capsule Chicks, porque ela é muito chique, cê-tê-pá E magicamente agora, cadê a boneca, produção? Aqui está a boneca, magicamente, Capsule Chicks Eu não conhecia, tá, Mon Amores? Essa boneca aqui vem coisa surpresas, tá? Ela é toda kawaizinha, como vocês podem ver Vamos começar o review pela caixa, como sempre E antes de abrir, deixa o like, porque migli que é migli Deixa o like, não é verdade, produção? Antes mesmo de começar o vídeo, a produção não se comunica comigo Era melhor não ter se comunicado E, gente, então agora que eu já deixei meu recadinho de casa Se você não se inscrito, se inscreva também, tê-tê-pá Vamos abrir essa boneca E, gente, a caixa dela me atraiu muito, tá? E ainda mais porque ela estava na promoção Porque a gente está em época de crise Então a promoção, junto com o desenho da caixa e tê-tê-pá Me atraíram E aqui, gente, a gente pode ver uma boneca meio sereia Uma coisa meio mística dos mares Uma coisa totalmente Jesse E, gente, aqui está escrito Capsule Chicks E aqui tem coisas em japonês que pode dizer eu quero ir no banheiro Ou pode dizer uma coisa bonita Alguém aí? Pode dizer assim? E aqui embaixo, nós temos, parece até uma máquina de lavar roupas, né? Uma coisa muito tê-tê-pá E aqui mostra que é uma boneca, gente, que ela vem toda desmontada, sabe? Atrás da caixa, gente, ela vem com a bonequinha aqui desenhada Eu não sei se é essa que vem na minha Eu não sei se esse negócio é surtido Não tenho ideia Ninguém me explica Mas, aparentemente, é pra ser essa ou não Aqui nós temos um exemplo da boneca em bonequês mesmo E, basicamente, é isso, né, gente? Não tem muito o que falar Aqui temos um negócio pra tirar esse plástico Que a gente faz assim Acho que é mesmo Ui! E pronto Já tirei da embalagem plástica Que fazia vocês não enxergar direito a caixa Agora... Que barulho agradável E tem umas fitas adesivas aqui, produção Não é pra abrir por ali, produção E tem uma coisa pra destacar Como eu mesma vi Porque eu sou manual Que é um negócio aqui que a gente fia o dedo assim Olha! Como é que eu tiro esse negócio? Com essa zunha aqui, gente? Essa zunha é de meu Deus Como é que eu tiro? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? E como eu consegui sozinha Sem a ajuda de ninguém Tá aqui, olha, gente Vem uma revistinha Olha, aqui vem o quê? Olha, vem coisas sobre a boneca Eu acho que eu vou tirar essa boneca mesmo Não é bem surtida, eu acho Olha, vem as opções de olhos Ai, gente As opções de estapatinhos E, olha Uma sereia tutupão Vem em jersey, né, produção? Aham Olha, ela é toda desencaixável E ela não tem cabelo de verdade Achei que isso aqui era uma instruction Mas não é É um spoiler Então, olha E aqui vem dizendo que tem suporte ainda Pra nós deixarmos a nossa bonequinha em pé Gostei Aprende, Matel, pra botar as bonecas tudo no suporte Deixando isso de lado Produção tá dizendo que isso aqui não é uma máquina de lavar, gente Tá dizendo que isso aqui é o quê? É uma máquina de quê? Aquelas que metem moedinha e rodas sem brinquedo Qual é o nome disso? É uma máquina que metem moedinha Se vocês acham que isso aqui é uma máquina só de botar moedinha De rodar e sair brinquedo Comenta aqui Se você acha que é como eu, dona Jéssica Eu não quero sugerir que vocês sugiram que é isso Acha que é uma máquina de lavar Que bota moedinha Que aqui tem essas máquinas, tá, gente? Comenta aqui embaixo Votem na dona Jéssica e não na produção Eu sou uma sereia Por isso eu dou fora d'água Agora, gente Aparentemente a gente tem que rodar isso aqui Depois de botar uma mágica Uma mágica não Botar uma moeda Mágica mental Nesse negócio aqui E a gente roda Pro outro lado Pro outro lado Como eu sabia É só rodar aqui E apareceu a boleta E, gente, essa como vocês podem ver É a... Qual é o nome daquele negócio do Silvio Santos? Bola Que roda o negócio e sai as bolinhas, gente É isso aí Olha, aí vem um plástico assim escrito Cápsula Chicks Ai, meu Deus Temos um tronco Aqui, meninas e meninos também E mais do que um tronco Um tronco roxo Temos uma mini sa... Gente, a boneca é mino... Gente, a promoção ainda tá da cara Olha o tamanho dessa boneca, gente Olha o tamanho desse tronco O tamanho da boneca vai ser isso aqui, gente 12 euros 12 euros é o quê hoje? Uma casa no Brasil com psiqui? Ai, gente, não... Olha o tamanho do tronco Vamos fingir que eu tô gostando Ai, que legal o tamanho dela Pelo preço Gente, bora rodar isso aqui mais uma vez Olha, vem Agora sim Vamos abrir a outra boleta, né, amor Amores, porque eu não tô com paciência Com esse negócio aqui Que é menor que a Poli A boneca, mas é bem legal Olha, gente Mas o que a gente pode guardar aqui, produção? Pode guardar um negrinho Dá pra começar a vender negrinho Nessa caixinha aqui, ó Bota o negrinho aqui e vende Negrinho é... Produção não é brasileira Negrinho é o chocolate brasileiro Aquela bola de chocolate Com granulado Ah E agora, né, depois da interrupção Vamos abrir Olha, gente Vem um suporte imenso Caramba Um suporte muito grande Pra nossa boneca que é gigante Que custou 12 euros Vamos lembrar disso E vem Oh my god É muito kawaii, gente Olha esses olhinhos Gostou, tá bom, meninas E meninos também Kawaii Produção, gostou? Não precisa pegar, caramba Certa, a gente parece Esse meio robô Agora, gente Como vocês podem ver Ela é super kawaii Ela tem esses olhinhos Super brilhantes Que eu gostei pra caramba Já vamos conectar Esse negócio aqui, gente Que tá me dando uma agonia Essa personagem aqui Meio robótica Meio... Olha Conectosts Conectosts Ai, tá... Olha É fofinha Mas é doido Mas agora bora Pra próxima surpresa Vamos esquecer do dinheiro Que eu podia estar me alimentando Vamos girar Não, não vou Consegui Agora, gente A próxima boleta Olha Saiu com muita facilidade Hein? Que ideia maravilhosa Fazer um negócio assim De papelão Bem legal Agora sim, gente Que a gente achou bem legal Essa invenção super prática De tirar boletas Agora Vamos abrir mais um saquinho Gente Vem botinha Ai Ai, a bota tá viva É uma botinha prata Tem pelo da minha cadela Voando por todo canto Olha Vem com uma bolseta Olha, gente Uma bolsinha Que eu não sei o desenho Dessa bolsinha Mas é uma bolsinha Tá, gente Confia em mim A bota dela É uma coisa muito tumblr Uma coisa muito Lady Gaga Muito Muito Galaxy Olha, bonitinha Muito melhor do que a Barbie Tubão Que veio com aquele sapato vermelho Concordam? Tem que ser, né? Porque aquele sapato lá tava triste Mas a nossa boneca Não tem pernas ainda Para poder usar As suas botetas Botetas Ai, gente Outra coisa É que ela é articulada No bracinho Olha, dona Mattel Bote-se em todas as barbes Ela é bem picutitinha, né? Pra fazer esse negócio E agora Nós não temos ainda Lugar para botar a saia Nem as botetas Da nossa boneca E agora Bora girar a roda E vamos ver Se eu tenho mais sorte E essa é Acho que a penúltima bolinha Vamos ver, gente Vamos ver Briga, né? Olha A produção lembrou do nome Do negrinho Como é que chama O brigadeiro na sua cidade? Lá onde eu vivi No Rio Grande do Sul Era negrinho mesmo, tá? Agora Bora abrir essa taqueta Que não tá tão fácil Quanto as outras Caramba Eu acho que é por aqui Então Era por aqui Agora Oh my god Olha esse cabelo Meninas e meninos Tutupom Deixa eu encaixar o cabelo Da minha boneca Olha, gente Uma coisa muito androide Conecta Olha que fiche Que tutupom Que lindo Agora Nossa Robotron Precisa do quê? Uma franjinha, né, gente? Cadê esse cabelo? Parece eu Quando cortei minha franja Na quarentena, tá? Se você Também cortou seu cabelo Na quarentena Se arrependeu Dê um like E eu acho que agora Opa Tem duas coisas aqui, tá? Tem um top Eu acredito ser um top E temos a parte da frente Do hair Da nossa bonequinha Ó Ai que fofa E tem um coisinho Na cabeça dela Pra gente encaixar Olha Ai, gente Que linda Parece aquela personagem Do It Que tá sem as pernas Bom Agora vamos continuar Gente Vamos tirar A próxima bolinha E pronto, gente Silvio Santos Chega de tirar bolas Agora nós temos Mais uma bolinha É super natureza Pra não poluir o meio ambiente Que essa marca Tá lançando Todas essas embalagens Pra abrir uma mini boneca, tá? Uma coisa muito Protegendo o ambiente Do plástico Ai, finalmente Gente Eu tô um pouco decepcionada Eu achei que era uma sereia Não era uma sereia, gente? O que é essa perna aqui, hein? Don Ariel Responde Por que você, Ariel Trocou a sua posição de sereia Pra ficar com o boy? Eu queria ser uma sereia, gente Mas olha Agora Isso aqui não é a saia, gente? Não é a saia Acabei de ver aqui atrás Um desenhinho Não é a saia, gente É uma coisa pra botar no pescoço dela Chegou a hora de montar A gente bota isso aqui no pescoço Agora a gente encaixa a cabeça dela Olha isso aqui Que kawaii, gente Agora vamos botar a bota Ai, gente Olha o pé O pé é articulado Tá, meninas O joelho é articulado A perna é articulada A mão é articulada O braço é articulado A cabeça é articulada Gente, a boneca é minúscula E é toda articulada O que é muito legal Pra quem gosta de fazer fotos De dolls E isso dá um tapa na Matel Que não tá fazendo Tantas bonecas articuladas Ultimamente, né, gente? A gente quer boneca articulada Não é verdade? É verdade Olha, gente Fica assim ela Olha que coisa mais kawaii Eu ainda não entendi Onde é que eu enfio isso aqui, gente Eu sei que isso aqui Deve dar uma em cada perna Mas tá faltando coisa aqui, não tá? Não Tá assim Tá faltando a parte do piso Pra fazer assim Já sabia E agora sim, gente Como eu tava mostrando pra vocês As bolinhas são um suporte Eu sou muito inteligente E a boneca ficou assim Toda montada Eu achei ela super kawaii Pelo preço Tá caro Tá caro Porque são 12 euros Mas é uma coisa que não tem como falar A boneca é diferente mesmo Eu nunca tinha visto nada semelhante As lols são bem diferentes dessa boneca Já que essa boneca é toda meio assim Kawaii no sentido Do desenho japonês E é legal a forma de montar ela, gente E fora que a gente pode conseguir muitos acessórios Eu percebo que ela tem buraquinhos nos ouvidos Que podem ser pra gente conseguir os brincos Tô derritendo E a gente pode conseguir 400 peças diferentes O que significa que existem packs de roupas De sapatos De coisas pra gente montar cabelos E a gente pode fazer 4 bilhões de combinação com essa boneca Porque vem várias coisinhas E a gente pode desmontar E montar ela da forma que a gente quiser É o que é mais legal Então entre 1 e 10 Eu dou um 8 pra essa bonequinha, tá, gente? Porque o preço dela Já em promoção Tava ruim Imagina o preço em coisada original, né, gente? Mas, né? Fica sem comer e compra boneca Mas é esse o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Do review e o unboxing de hoje Super kawaii, tá, mona amores? Eu estou derretendo Então vou deixar minhas redes sociais todas aqui embaixo Se você caiu de paraquedas Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, gente? Não vai embora sem se inscrever E se você assistiu esse vídeo até o fim Comenta aqui Robótica Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final Comenta Robótica Que eu vou estar dando coraçãozinho e like Máximo de comentários que eu conseguir Com escrito Robótica, tá certo? Agora sim Fiquem com um desses vídeos aqui Que eu deixo pra vocês selecionados, mona amores E só me reto deixar agora Aquele meu grande beijo Todo bonequístico Hoje um pouco menorzinho Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau! Doze euros Eu queria comer um churrasco Tchau!